Os homens foram presos aqui no norte do nosso estado, acusados de estelionato. São suspeitos de estelionato e vão ser indiciados por isso. Eles aplicavam golpes em empresas, se passando por representantes do hospital evangélico. Hospital evangélico que nesses dias teve que fechar lá, você vai se lembrar, teve que fechar a emergência por causa do coronavírus. Segundo a investigação, o mentor desse grupo, o cara que era o cabeça do esquema, ele se apresentava como gerente de logística do hospital e ia fechando contratos em nome do hospital. Um hospital que tem muito crédito em Londrina, é muito conhecido, as pessoas têm a certeza da confiança nesse nome, a credibilidade. Usavam disso para aplicar golpes. Vamos ver como é que funcionava. Os estelionatários, eles tentavam passar uma verossimilhança no golpe, se fazendo passar aí por servidores do hospital evangélico de Londrina. Faziam lives com as vítimas, eles tinham toda a documentação contábil montada em nome do hospital, sendo que essa documentação era praticamente quase verdadeira, enganava muito as empresas vítimas. E eles a todo momento se faziam valer da situação da pandemia para tentar fechar a negociação. Aí você está vendo o doutor Emanuel Davi, delegado de estelionatos aqui no Paraná, que faz em todo o estado. Gente, são quatro criminosos que faziam isso, eles alugavam esses caminhõezinhos de recolher lixo hospitalar. Não pagavam e aplicando golpes e só fazendo esse dinheiro render para eles. E tudo, né? Até em período de pandemia usando hospitais.